Música Papai Noel, velho papuda Rejeitos miseráveis Eu quero passá-la Aquele ponto capitalista Presentei os ricos Papai Noel, velho papuda Rejeitos miseráveis Eu quero passá-la Aquele ponto capitalista Presentei os ricos Música Presentei os ricos Sobre dos pobres Sobre Sobre Mas nós temos sequestrado E vamos patá-lo Por quê? Aqui não existe inestão Aqui não existe inestão Aqui não existe inestão Aqui não existe inestão Por quê? Papai Noel, velho papuda Rejeitos miseráveis Eu quero passá-la Aquele ponto capitalista Apresentei os ricos Apresentei os ricos Capê dos pobres Apresentei os ricos Capê dos pobres Papai Noel, velho papuda Rejeitos miseráveis Eu quero passá-la Aquele ponto capitalista Apresentei os ricos Apresentei os ricos Apresentei os ricos Capê dos pobres Apres Apres Mas nós temos sequestrado E vamos patá-lo Por quê? Aqui não existe inestão Papai Noel, velho papuda Rejeitos miseráveis Eu quero passá-la Aquele ponto capitalista Apresentei os ricos 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 Apresentei os ricos